Sou-nos da cor, durmido e ai? Vou comigo e Deus do Renato É um equilíbrio demais Compan é束abile! Sou-nos da cor, durmido e ai? Eu sou o novo Solidado É um equilíbrio demais Demais de novo Bora fazer campeão Música 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 Vamos ir pra ela, que o lugar não vai pro meu lado, mostre pra ela, eu sou o cara apaixonado, preciso amigar, minha ilhação bem natural, você é linda, aí é tu meu cara, ai ai, só pra te usar e vai embora, ai ai, você me usa e me dá, ai ai, eu sou só meu, vou continuar hoje em frente, outro amor é um salado, eu sou sacou do pecado, eu me chamo a louca, eu me chamo a pirada, ela é demais, outro amor é um salado, eu sou sacou do pecado, eu me chamo a louca, eu me chamo a pirada, ela é demais, demais, Eu sou sacou do pecado, 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 eu sou sacou do pecado